Ei, Jesus, e contigo sempre caminhar na luz Tendo como o povo de Deus comunhão E dos meus pecados purificação Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Sempre te servido e também dando a ti louvor Não é um serviço que eu vou fazer Nele é muita graça que eu vou exibir Sempre falarei assim do teu amor E te glorificarei, meu Salvador A igreja? Sim Quero servir-te, ó Deus, de amor Sempre te servido e também dando a ti louvor Essa é tua graça sobre mim, Senhor Para trabalhar com mais e mais vivo Dá-me entendimento e virá saber Para a alegria eu fazer o teu querer Sim, igreja? Sim, igreja? Quero servir-te, ó Deus, de amor Sempre te servido e também dando a ti louvor Só em ti louvor Só em ti confio, meu Senhor E só em ti vitória eu alcançarei E contigo eu quero sempre aqui viver Até que pra cião me venha receber Seguro, meu Senhor Quero servir-te, ó Deus, de amor Sempre te servido e também dando a ti louvor Amém! Louvado seja o nome do Senhor Em sequência, irmãos O hino do número 225 da nossa harpa Ser valente Glórias a Deus Amém? Contra o pecado Contra todas as coisas negativas Sermos valentes Dizemos não E vamos prosseguindo cantando o hino da vitória Amém? 225 da harpa cristã Glória a Deus Na batalha contra o mal Ser valente Segue em marcha triunfal Ser valente Olhe o alvo que é Jesus Que a vitória te conduz Oh, não deixes tua cruz Ser valente Ser valente Elejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz A igreja Mostrarás o teu valor Ser valente A igreja Ser valente Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Tome, tome do valor Cheio do consolador Ser valente Com o altismo Com o poder Ser valente Fraco sem ou mal temer Ser valente Aos caídos ao redor Aos caídos ao redor Manifesta ali o amor Ser valente Ser valente Ser valente O evangelho a proclamar Ser valente No Brasil até Roma Ser valente Tua vida enloubrecer Sempre com Jesus viver E a ti também vencer Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente Ferme sempre no amor Tome, tome do valor Cheio do consolador Ser valente Em Deus Levado seja o nome Do Senhor Jesus Nós vamos louvar Nossa Senhora Com mais um louvor E gostaria de pedir Para todos os irmãos Para nós adorarmos Ao Senhor Que fez os céus e a terra 305 Da nossa árvore Amém? 305 Vamos bem dizer ao Senhor Soldados somos Amém? De Jesus É campeões do bem Da luz No exército de Deus Batalhamos pelo céu Cantando vamos combater Ouve o pecado e o seu poder A batalha ganha estar A vitória Deus nos dá A igreja É e vamos A batalha aqui E pra sempre descansar O Jesus valeu Todos os que são fiéis Ao meu caminho Ao lhe receber O Deus O carlador Levai o escudo Sim, até Pois a peleja Durarei Nas promessas Temos Nós Deixamos Do Amor Só As franches Do mal Não temer Mas com madeira Até Vencei Olha os caminhões Para o céu A vitória Vem de Deus A igreja Vem de Deus A batalha aqui E pra sempre E pra sempre descansar Com Jesus Ale Todos os que são fiéis Todos os que são fiéis E pra sempre descansar O Senhor O Senhor Quer te ajudar A vitória Alcançar E pra sempre descansar O mal Vencei No ar Dançai E nos A Jesus Cantai E na salvação A laira Almança 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 Levais Pra me Vamos E pra sempre descansar O Jesus Ale Todos os que são fiéis Vão, vão e vão Alguém descer Talvez o meu caralho E Deus abençoe Amém, igreja? Quantos aqui são soldados de Cristo? Eu gosto muito da letra desse hino Porque ele está chamando para a gente ser um soldado E o soldado para combater contra o pecado Ganhar almas para o Senhor Irmãos, tem muita gente sofrendo aí Precisando de uma palavra, amiga E às vezes essas pessoas estão tão perto da gente Às vezes trabalha com você Às vezes essa pessoa está na faculdade Às vezes essa pessoa é seu vizinho Às vezes é ter um parente seu Seja soldado de Cristo Fala para esta pessoa Que Jesus tem o poder de resolver o problema Desta pessoa Fala para esta pessoa Que para Jesus não existe O impossível Que para ele tudo é possível Basta uma palavra Você não vai falar em seu nome Você vai falar em nome de Jesus Você não vai se representar a si próprio Como a pessoa que vai resolver A situação desta pessoa Mas você vai Transmitir toda a responsabilidade Em nome de Jesus E o Senhor vai entrar com providência Você está me entendendo? Eu dei uma glória para o Senhor Eu acredito em milagres Quem crê em milagres? Vamos deixar Jesus ser glorificado Eu quero convidar o pastor Marcelo Ele vai fazer a leitura bíblica E logo após ele vai estar orando com toda a igreja No nome de Jesus A paz do Senhor Vamos ler a palavra do Senhor No livro do profeta Isaías Capítulo de número 55 O versículo 6 a seguir Livro do profeta Isaías Capítulo de número 55 O versículo 6 Que diz assim A palavra do Senhor Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe o ímpio O seu caminho E o homem maligno Os seus pensamentos E se Converta ao Senhor Que se Se compadecerá dele Torne para o nosso Deus Porque grandioso é em perdoar Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos do que os vossos pensamentos Amém Vamos colocar de pé irmãos Vamos Orar ao Senhor Eu sei que Deus Já falou através da sua palavra Ao meu coração aqui nesta noite E eu tenho certeza que já está falando Ao teu coração também Oremos Amantíssimo Deus Soberano Pai Nós somos gratos Senhor a ti Por estarmos aqui na tua presença Para Senhor glorificar E exaltar o teu nome Pai querido Abençoa os teus servos que aqui vieram Continue operando nesta noite Falando, tocando em vidas Pai querido Que o Senhor possa receber este culto nesta noite Pai amado Nós pedimos a ti a bênção Sobre cada um Tu sabes Senhor A necessidade O anseio da alma de cada um Pai querido Visita nesta noite E continue conosco Para a glória do teu nome Amém Deus estar aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu Espiro Pode sentar em mãos Tão certo como amanhã Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Fale pós me ouvir Vamos adorar a Deus Vamos adorar Levanta as suas mãos de adoração Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Aleluia Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Ele veio Ele veio em minha vida No dia especial Tocou meu coração Por um outro sem igual E esta é a razão E esta é a razão Por que eu canto assim Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Amém Não somente aqui Mas eu faço também Na sexta-feira Faço na segunda Na terça-feira Na Vila Iara Na quarta-feira Na Pedro Pinho Chamada oração Pera Família É uma oração Que a gente faz Parece ser Uma coisa tão pequena Mas você não sabe O efeito que tem A oração de um justo A Bíblia diz que pode Muito em seus efeitos Uma mãe em lágrimas Chorando pelo seu filho Pelo seu lar Pela sua família A família é a base Eu não entendia quando Há quase dois mil anos atrás Jesus dizia Lá em João capítulo 10 O ladrão se não vem a roubar Matar e destruir E eu ficava imaginando Jesus falando isso Está certo que o ladrão Só vem para isto mesmo Mas Jesus não estava falando Num ladrão Que pula o muro Entra em uma casa Esse ladrão É mais espiritual Do que você possa imaginar Esse ladrão Ele representa a pessoa do diabo Que vem para roubar Sua paz Roubar a tua comunhão Dentro da sua casa Ele veio para destruir O seu casamento A vida do seu filho Destruiu seus sonhos E veio para matar Nunca houve tanto índice De homicídio Como está acontecendo no país Nesses últimos dias Quando se trata De relacionamento Que as vezes o marido Não aceita A perca da mulher E se vinga Indo lá E tirando a vida dela Assim também Assim também A mulher que não aceita Vai e tira a vida Do homem São tudo Instrumento Do diabo Que o diabo Está fazendo isso Nesses últimos dias Para destruir A estrutura E o projeto De Deus Que se chama Família Aqui nesta terra Amém igreja Se você não orar Pela tua família Se você não Proteger a tua família Quem é que vai proteger Se a família é sua Você não liga Você acha Que é normal A situação Importante Que eu sou O provedor Importante Que eu faço parte Mas é um dever Seu cuidar Da sua família É um dever Seu orar Pela sua família Você está me entendendo Diz amém Não deixe Que os outros Venham de fora Cuidar da sua família Cuide você Porque a família É sua E Deus te deu ela Como um presente Amém Por favor Ficamos em pé Qual é a família Mais abençoada Da terra É Mesmo Esse lado Aqui Tendo um número Menor Falou mais forte Qual a família Mais abençoada Da terra É agora Teve uma jovem Ali que deu um grito Ali E disse Jamais eu vou perder Né A família Mais abençoada É a sua Não é do seu vizinho Engraçado Que a pessoa Olha Família do vizinho Né Eu queria Eu queria tanto Que a minha família Fosse parecida A família De fulano De tal Querido Você não sabe Os pepinos Que tem lá Para descascar Com todos Os problemas Vira para o seu irmão Diga para ele Fique com a sua família Com todos os problemas Entre altos e baixos Fique com a sua família E nós vamos clamar E suplicar O nosso Deus Eu quero convidar Aqui o pastor Alessio Para orar Pera a família E pedir a Deus Uma benção Em prol da sua família Amém Só aqueles Que tem mão Estenda a mão Para o céu Ah Agora apareceu Pastor Alessio Glória a Deus Eu quero saudar A toda a igreja Com a paz Do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Oremos Em nome de Jesus Querido Deus Eterno Pai Nós te louvamos Bendizemos E exaltamos O teu nome Na beleza Da tua santidade Ó Deus Neste momento Ó Deus Em que nós Mais uma vez Adentramos a tua presença Em oração Ó Deus Com objetivos Senhor Nesta ocasião Pela família Senhor Aqui representada Do teu filho Da tua filha Ó Deus Ó Deus querido Como ministro Acometido Acometido Dentro do lar Dentro da casa Pai bendito Pai bendito e santo Querido 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 derrama Eu estou Eu estou feliz 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 Amém Deus fez a obra Amém igreja Levante a mão Diga graças a Deus Mais forte Diga Graças a Deus Mas aqui É outra situação Que nós estávamos orando E buscando a Deus Também Que é o Bruno O Bruno Ele teve um acidente Muito forte E Não dá pra me mostrar Pra vocês aqui A foto Como eles estão Não dá pra vocês Enxergar daí Né Mas a situação Dele aqui Era mais Pra morte De que pra vida A maneira Que está a cabeça Dele aqui É Você que está Me assistindo em casa Eu estou narrando Aqui pra vocês É A situação Deste moço Eu acredito Irmãos Que Não existe Outro recurso A não ser chamado Milagres Pra fazer O que este moço Recebeu da parte De Deus Não existe Outro histórico Que eu possa Enquadrar Dentro desta vida Deste moço A não ser Pera parte Do milagre De Deus Quem está Vendo ele Agora Nesse estado E quem vê ele Agora Como ele está Só Um milagre De Deus Só vou Passar o microfone Aqui pra mãe dele Só pra contar Pra você Como ele está Agora Porque o antes Eu já falei Amém Fala pra igreja Amém Eu saudo a todos Com a paz do senhor O Bruno Foi um milagre Os médicos deram 5% de chance De vida pra ele Quando ele fez a cirurgia No dia seguinte Os médicos falaram Mãe Você pode preparar Já a família Prepara todo mundo Chama quem vocês quiserem Porque o Bruno Não vai sobreviver Depois de 10 dias Que ele estava lá na UTI Ele teve uma Penalmunia muito grave Ele teve uma Parada respiratória Médico De hoje ele não passa Hoje nós estamos Com um ano E 5 meses Que o Bruno Está em casa Quando ele foi pra casa O médico falou Que ele ia ficar Em estado vegetativo Hoje ele Lê tudo Ele lê a Bíblia Ele sabe Todas as senhas De banco De internet Ele está sentando Ele já veio aqui No ensaio dos jovens É um milagre O Bruno Ele só falta falar Ele falou Que assim que ele falar Ele vai vir aqui Vai dar o testemunho Então o Bruno É um milagre Desse trabalho aqui Porque o dia que ele fez A cirurgia Eu vim aqui O pastor orou E Deus Deu a vitória pra nós É uma batalha É uma luta Nós estamos nessa batalha Há um ano e cinco meses Mas Deus não tem deixado Faltar nada 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 Deus tem suprido Todas as nossas necessidades Num momento certo E na hora certa Eu estou hoje aqui Só agradecendo De gratidão Se eu fosse falar Minha gratidão Eu passaria a noite inteira Eu só agradeço Pode levar Vamos aplaudir a Jesus Que forte É pra Jesus Irmãos É pra Jesus Isso aí Nós estamos fazendo É pra Jesus Aleluia É pra Jesus Toda esta glória Honra Louvor É pra Jesus Aleluia Amém Igreja Louvado seja O nome de Jesus Cristo A gente vamos Já já ouvir O grupo de louvor Porque Paulo Está ali Não vê a hora De soltar a voz Junto com aquela turma E nós vamos ouvir O grupo de louvor Adorar o Senhor Mas antes Enquanto ele está ali Já se preparando Deixa eu perguntar Uma coisa pra vocês Quantas semanas Está completando hoje Da nossa campanha Muito bem Eu gosto de ver Pessoas assim Eu pergunto Dez Falta quantas Quem faltou Não faltou Na campanha ainda É Quem faltou Uma semana Duas Eu não vou perguntar Mais não Que vocês não vão Levantar a mão De duas pra frente Eles não levantam A mão mais não Mas falta Duas semanas Vamos criar Um propósito Com Deus Não vamos Quebrar Essas duas semanas Está faltando Muita gente Aqui hoje Coloca um propósito Em seu coração Aí Em nome de Jesus Nessas duas Semanas Eu não posso Quebrar esta campanha Porque O tema da campanha É doze propósito Para o ano De dois mil e quinze Fizemos as cartas Está ali Se você não fez A sua ainda Faça E já estamos Pronto Para Fazer o culto No encerramento Quer dizer Depois Para a queima Dos pedidos Nenhuma chacra Da outra Da outra vez O pastor Alessio Foi junto Foi uma benção Do céu Macedo Também foi junto O Edu Também foi Menos os ministros Aqui Mas dessa vez Quem sabe Vai O Marcelo O Sérgio Mas vai Deus vai preparar E eles vão Amém igreja E nós fizemos Um louvor Lá Uma coisa Do céu E o irmão Dono da chacra Toca aí no ombro Do teu irmão Diz Ora para o dono Da chacra Ele Botou na cabeça Dele Dizer Pastor Eu quero dar Um churrasco Para este povo Eu falei Meu filho Não faça isso Ele Não Eu quero Eu quero Eu quero Que eu vou dar Um Eu vou dar Um churrapá E você não conhece Os irmãos Quando começam A se alegrar E aí Depois de muita oração Pensei que ele Tinha desistido Mas aí Ele preparou Mesmo E eu vou dizer Uma coisa Para vocês Foram 170 Pessoas Naquela chacra E eu vou dizer Meu irmão É gratificante Ver aqueles irmãos Com as bochechinhas Tudo vermelha De tanto matigar Deus fez a obra Amém E agora Ele está falando De novo Mas isso aí Depois eu aviso Para vocês Amém Vamos louvar O Senhor Jesus Paulo Queridos A paz do Senhor Amém Vamos se pôr de pé Para que nós possamos Fazer um momento De adoração ao Senhor Deus ele é Grande Grandioso Maravilhoso Tem feito Milagres em nossas vidas Todos os dias As mãos do Senhor Ela tem nos sustentado Todos os dias Amém Quantos são milagres Aqui Quantos podem testemunhar O que o Senhor fez Na sua vida Amém Nós vamos cantar Essa canção E nós queremos Convidar vocês Para que exaltem O nome do Senhor Junto conosco Amém Quantos vieram Aqui no propósito Para adorar O nome do Senhor Jesus Você pode aplaudir O nome dele Mais uma vez Aplauda o nome dele Pois ele é digno De toda honra Toda glória E todo louvor Amém Cante conosco Essa canção Com grande Amém Meu Deus Aleluias Aleluias Cante conosco Com grande Amém Deus Amém Com grande Amém É o meu Deus Cantarei Com grande É o meu Deus E todos Hão de ver Com grande É o meu Deus 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 Hão de ver É o meu Deus Com o Senhor Com o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade Em majestade Em majestade e luz Não fugir Fim, não fugir Com o amor de um rei 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 Quão grande é o meu Deus Por gerações Por gerações ele é E o tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Nada é quão grande é o meu Deus E todos vão viver Quão grande é o meu Deus Diga mais uma vez quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Diga quão grande é o meu Deus Se você tem motivos essa noite para adorar Se você tem motivos essa noite para dizer que ele é grande Abra sua boca, erga as duas mãos e exalta o meu Deus Quão grande é o meu Deus Sobre todo nome é o seu Sobre todo nome é o seu Tu é signo do louvor Tu é signo do louvor Eu cantarei Eu cantarei Quão grande é o meu Deus É o meu Deus Siga com grande Com grande é o meu Deus Ele é grande Ele é grande É o meu Deus E todos são de Deus E todos são de Deus Com grande, com grande Com grande é o meu Deus Nosso Deus Ele é grande Ele é poderoso para operar em nossas vidas Diga com grande mais uma vez Quão grande é o meu Deus Tu é grande Com grande é o meu Deus E todos são de Deus E todos são de Deus Tu é grande Com grande é o meu Deus Tu é grande Com grande, com grande O nosso Deus Com grande é o meu Deus Cantarei Cantarei Com grande é o meu Deus E todos são de Deus Com grande Com grande é o meu Deus Então me ama Canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Diga isso Grandioso és Tu Grandioso és Tu Diga então minha alma Cante Então minha alma Canta-te Senhor Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Aleluia 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 Eu estava pensando nessa canção Que muitas vezes as nossas As nossas vidas O nosso dia a dia Parece que nós estamos Afundando né E ainda no meio do oceano Onde nós não encontramos saída Mas Deus ele é tão poderoso Grandioso Que com as suas mãos Ele nos arranca do mais fundo Onde estiver do mar E nos faz andar Sobre as águas Nessa noite Talvez você pode ter entrado aqui A tua vida Esteja nesse estado Mas eu quero profetizar Em nome de Jesus Que você já saiu Você já está liberto disso Cante se o sol se pôr Se o sol se pôr e a noite chega Tu és quem me guia Se a tempestade cante Tu és meu abrigo Se o mar Se o mar me submergirá A tua mão Me traz a dona Pra respirar Me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Aleluia Tu és Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão A minha canção E o meu louvor Cante Cante Tem tempestade Me alcançar Tu és Ele é o teu abrigo Meu abrigo Se o mar Se o mar Se o mar Se o mar Me submergirá Ele é o teu abrigo Minha salvação Minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Agora você vai exaltar O nome dele Dizendo aleluias Amém? Cante conosco Aleluia Pega as suas mãos Diga aleluia 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 Diga aleluia Nosso Deus Aleluia 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 Se o mar Se o mar Se o mar Me submergirá Tua mão Me traz a toda Respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és Tu és Tu és O Deus da minha O Deus da minha É a nossa salvação Tu és o meu dono Minha paixão A minha canção Minha canção E o meu dono Para finalizar Você vai dizer aleluia Mais uma vez Amém? Pega as suas mãos E adore E cante aleluia 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 Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Ainda em pé Ainda em pé Estenda as mãos para cá Vou morar Mais uma vez Por esses pedidos E essas cartas São muitas cartas aqui E Até agradecimento Estou aqui Nas minhas mãos Uns exames Que foi feito aqui No Cruzeiro do Sul Hospital aqui em Osasco E Esta pessoa Estava Praticamente Desenganada E O filho Veio aqui Colocou na carta E um dos seus pedidos Que o Senhor fosse lá E ressuscitasse A mãe dele E Deus colocou a mão Uma senhora Já de 84 anos Médico diz Não coloque mais esperança Vocês reúnem a família Estava preparando a família Porque ela não tinha força mais A situação dela Irmão Era muito difícil Mas aí o doutor Jesus Entrou no negócio E quando o doutor Jesus Chega O milagre Acontece Eu posso ouvir Um glória Pra Jesus Doutor Jesus Foi lá E colocou a mão Naquela paciente E para surpresa Da família E da medicina Aquela mulher Estava sentada Na cama Enquanto alguém Pensava Que ela estava Já morta Aleluia O filho Foi visitar Ela Ela estava sentada Na cama Mas mãe O que aconteceu Meu filho Olha Eu estou boa Me tira daqui E tirou Ela já está em casa E os exames Que foi dado Como praticamente Uma enfermidade Que não tem mais Retorno E tem assolado O mundo Com esta enfermidade Esse câncer Maligno Não me pergunte Como Mas doutor Jesus Foi lá E fez a obra Com preta Jesus Jesus restaurou A vida A mulher E a mulher Está em casa Trabalhando Você pode Dar glória Para Jesus Estenda a mão Para cá O pastor Esdra Vai orar Enquanto nós Vamos impor As mãos Aqui Ora mesmo Solta a voz Não fica tímido Vamos clamar O Senhor Soberano E eterno Deus É no nome Do teu filho Jesus Cristo Ó Pai Que nós te louvamos Nesta noite Te louvamos Ó Deus Pelos testemunhos Já ouvidos Pela confirmação Da fé Pai Agora com a nossa Fé renovada Senhor Adentramos Com ousadia O trono da graça Para te apresentar Ó Deus Estes muitos pedidos Que estão aqui Diante do teu altar Não estão diante Dos homens Ó Deus Estão diante de ti E tal qual Rei Ezequias Ó Deus Nós colocamos No teu altar E te pedimos Em nome de Jesus Olha Senhor O que o inimigo Tem escrito A nosso respeito Pai Olha as sentenças Que temos recebido Mas nós Nesta noite Apresentamos a ti Te pedimos Reverte O quadro Ó Deus Transforma A maldição Em benção Senhor Transforma A enfermidade Em saúde Abundante Ó Deus Situações Ó Pai Onde não tem mais Aonde A esperança Habitar Que superabunde Agora Ó Deus O milagre A graça A restauração Pai Aqueles que aqui Não estão Entre os quais A minha esposa Eu te peço Visite ali Também Opera o milagre Da cura Coloca de pé Senhor Ó Deus Mostra a tua glória Sobre cada Família Que representada Ó Deus Faz o teu nome Ser Continuamente Glorificado E nós continuaremos A louvar A exaltar E a declarar Que não há Deus Como o nosso Deus Criador de todas as coisas Pai Nós te pedimos Não confiados Na nossa justiça Mas confiados No teu amor Por isso Te agradecemos No nome santo Do teu filho Jesus Cristo Amém Amém Igreja Pode tomar Seus assentos Diga Graças a Deus Diga Eu estou Abençoado Diga Eu sou Abençoado Maravilha Abre a sua Bíblia Comigo No livro de Gênesis Louvado seja O nome de Jesus Como Deus É misericordioso Aleluia Oh louvado seja Deus Capítulo 39 Amém Igreja Versículo 3 Diz assim E vendo Pois o seu Senhor Que o Senhor Estava com ele E tudo que ele fazia O Senhor Prosperava em sua mão E José Achou graça Aos seus olhos E o serviu Após em sua casa E entregou Em sua mão Tudo que tinha Quem pode dizer amém Isso se trata Esta passagem Irmãos Do núcleo de faraó A Bíblia diz que quando ele Comprou Comprou José De Deus está De Deus está comigo Aleluia Tem pessoas que acham que Não está prosperando Por causa do lugar onde você está Pastor É porque Onde eu trabalho Meu patrão é feiticeiro É espírita Onde eu trabalho Tem muita gente Que mexe com muitas Coisas ruins Mas para Deus Te abençoar Não importa Onde você E trabalha A bênção está com você Para que mais Indólata Que era a terra Do Egito Eles tinham Deusos para tudo Acreditavam no Deus Que protegia o Rio Nilo Acreditavam que o sol Também é um Deus A lua também é um Deus Havia um Deus na lavoura Havia um Deus Para tudo E José Chegou lá E aonde Tudo que José Fazia Deus fazia Prosperar Sabe por quê? Porque José Era fiel a Deus A bênção de Deus Estava com ele José Era homem Que o Senhor Tinha comunhão Com ele E isto faz a diferença Quer ver Deus Abençoar a tua vida? Renova a tua aliança Hoje com Deus Levante a mão E diga Deus Renova a minha aliança Contigo hoje Amém Igreja? E aí Meu irmão Tudo que Deus Colocar na tua mão Vai prosperar Para a glória do Senhor Potifaz Viu Que o que José Fazia Crescia Prosperava Aí sabe o que Que ele fez? Pegou os gado As ovelhas Os funcionários Dele Na casa dele Colocou tudo Para José Administrar A Bíblia diz Que José Dobrou A riqueza dele Porque o Senhor Deus Era um bom Era um bom De uma pessoa De uma pessoa De uma pessoa De uma pessoa que está Entregando o voto E essa pessoa Foi ter grato a Deus Aqui Agradecendo Nós pedir para nós Pedir para Deus Quantos Cantando e cantando Eu só não vou pedir Para o Paulo Não deixar esse povo Em pé Porque tem gente Que fica em pé E esquece De pegar oferta Amém? Vamos ofertar a Deus Pastor Eu vim entregar Meu voto hoje Faça isso Vim entregar Meu dízimo Faça isso Com amor O voto Você coloca Como essa irmã Colocou aqui Voto Para que a gente Consagrar o que é Voto E o que não é Amém? Em nome de Eu não escutei Um amém Parece que a pressão Cai depois que eu falo De oferta aqui Dá um sono terrível Amém Igreja? Ah Certo Vamos orar Ora a Deus Aí querido Sim meu pai Abençoa Teu povo Em nome de Jesus Aleluia Libera a tua benção Sim Senhor Visita as empresas Os escritórios Sim meu Deus Libera a tua benção No nome de Jesus Diga graças a Deus Vamos ofertar Uma alegria Paulo Ele é exaltado Exaltado No céu Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre Exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorificam Seu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado O rei exaltado No céu Ele é exaltado Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre Exaltado Seu nome Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade Vai sempre Reinar Terra e céus Glorificam Seu santo Seu nome Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre Reinar Terra e céus Glorificam Glorificam Seu santo Seu santo Ele é o Senhor O rei exaltado O rei exaltado Nos céus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade Vai sempre Reinar Terra e céus Glorificam Glorki Glorificam Exalvado, o rei exalvado nos tem. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Irmãos, estenda a mão de vocês em direção. Fica o grupo de louvor em pé aí. Tá faltando uns componentes hoje aí, né? O Tecradista tá faltando. Faltando o Creveson. Quem mais tá faltando aí, Paulo? Faltando mais ou menos uma metade, né? Igreja, estenda a mão pra cá. Vamos abençoar esse grupo de louvor, vamos? Amém? Diga em nome de Jesus. Eu abençoo este grupo de louvor. E toda a ferramenta do inferno contra eles. Seja quebrado. Anulado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, igreja? Por favor, abre a sua Bíblia comigo. No livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. É, tem muita misericórdia na igreja aí. Vamos lá. Eu vou ler, porque se eu esperar todos terminarem. Tem gente ainda que passou esse livro, não colocaram na minha Bíblia. Porque eu já procurei aqui em todo lugar, não achei. Mas ele está aí. Tenha paciência que ele está aí. Amém? Deixa eu ler aqui pra nós ganhar tempo. Juízes, capítulo 6. E o versículo 12 que diz assim. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. O Senhor é contigo o varão? Mais forte. Varão? Varão. Mas Gideão lhe respondeu. E disse. Ah, meu Senhor. Se o Senhor é conosco. Por que tudo isto sobrevém? De quem nos tem feito? Todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Dizendo que. Ou dizendo. E o que fez o Senhor no Egito. Para que agora o Senhor nos desamparou. E nos entregou na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse. Vai nesta tua força. E livra Israel da mão dos medianitas. Porventura. Não te enviei eu. E ele disse. Ah, Senhor meu. Como livrarei Israel? E eis que a minha família. É a mais pobre de Manassés. E eu sou o menor. Da casa. Do meu pai. Quem pode dizer amém? Diga comigo sete anos. Mais forte. Mais forte. Sete anos. Sete anos. A Bíblia diz que os filhos de Israel. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor o entregou. Entregou os filhos de Israel. Na mão dos medianitas. Eles foram praticamente expulsos das suas terras. Outros foram mortos. Outros foram levados à escravidão. E uns para não morrer. Subiram para as montanhas. E moraram em cavernas. E outros ficaram escondidos no meio dos matos. Sete anos. Muitos deles morando em cavernas. E felizmente irmãos. Tem pessoas que ele. Se adapta muito bem com determinada situação. E tem coisas que a gente não pode se adaptar. Tem coisas que a gente tem que rejeitar. E não se adaptar. Vocês estão me entendendo? Diz amém. E os filhos de Israel se adaptaram esses anos morando em caverna. Aqueles que deixaram o conforto de sua cama. A sua mesa. Deixaram o conforto do seu lar para morar em caverna. Agora ele estava sobrevivendo. Né? Morando em caverna. Em uma situação. Eu vou pedir para esse casal aqui. Por favor se comportar aí. Amém? Está tirando minha atenção aqui. Por favor. Olha para mim. Dentro dessa passagem bíblica. Essa passagem aqui. O Espírito de Deus que fala, que comove os nossos corações. Eles estavam com aquele povo, tentando aquele povo se sobreviver no meio daquela caverna. Mas prova todo mundo passa. O que a gente não pode botar dentro do coração é se acostumar com a prova. Entre ano e mais ano. Não, a prova é essa mesma. Eu tenho de me acostumar. E isto foram sete anos. Sete anos sem buscar a presença de Deus. Sete anos sem cramar o Senhor. Sete anos sem propósito. Sete anos sem objetivo. Quer dizer, se não tiver uma reação, vai morrer na prova. E esta palavra de Deus para você aqui hoje. Quer mudança? Está na hora de você reagir. Para Deus te tirar desta situação. Porque se você deixar os anos passar. Daqui um dia não é sete anos, é quatorze. Daqui um dia não é quatorze, é vinte. E Deus não quer que você morra. Nesta miséria que você está passando. Ele quer mudança para a tua vida. E hoje Ele traz mudança para a tua vida. Você está me entendendo? Deu glória para o Senhor. Quando eles viram que sete anos estavam se passando. Eles plantavam mesmo nas montanhas. Vinha os inimigos. E levava os seus gado. Levava as suas plantações. Queimava tudo. E eles estavam cansados de sofrimento. E aí eles botaram no coração. De buscar o Senhor. E começar a cramar a Deus. E quando você crama o Senhor. Deus traz resposta. Você está me entendendo queridos? Não é cramar o Senhor. Só quando está na igreja. Você tem de cramar a Deus. Até o problema ser resolvido. Você tem de cramar o Senhor. Até Ele mudar a situação. Porque ser crente aqui dentro. É muito fácil. Mas ser crente lá fora. Não mede a prova. É difícil porque lá. O diabo vai te atentar mais. O diabo vai tentar tirar você do sério. Mas o Senhor me manda te dizer. Que Ele está pronto para ouvir o teu clamor. Ele está pronto para ouvir a tua perdição. E Ele vai trazer resposta para a tua vida. Você está me entendendo? Deu glória para o Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. E o nome dele há de ser glorificado. E lá no capítulo 6. Entre o versículo 8 e 9. Israel começa a buscar o Senhor. E começa a clamar a Deus. O Senhor tem misericórdia. O Senhor tem misericórdia. E Deus levanta a profeta para falar com eles. E aí o Senhor envia um anjo para falar com Gideão. Que estava malhando o trigo no Lagaz. E quando ele está lá malhando o trigo. Chega o anjo. E ele diz. O Senhor é contigo varão valoroso. Valoroso. Mas Gideão era aquele crente. Olha para mim. Que tinha um temperamento muito forte. Ele respondeu numa grosseria tão grande. Com um anjo. Que estava sentado. Ele disse. O Senhor é comigo. Por que é que ele permitiu este mal vir sobre mim? Sobre nós. Cadê as maravilhas que o Senhor fez os meus pais nos contar. Das maravilhas que ele fez no Egito. Para agora ele nos entregar na mão dos medianitas. Que sabe você entrou aqui. Ou você que está me ouvindo. Revoltado com alguma situação. Revoltado com o momento que você está passando. Mas eu quero te dizer. Que Deus te entende e te compreende. E ele me manda te dizer que a resposta que tu precisa. Vai vir dele. Mas está na hora de você encarar a Deus. Porque ele quer o melhor para a tua vida. Você está me entendendo? Deu glória para ele. Irmão. Chega de brincar de crente. Chega de brincar de ser evangélico. Está na hora de nós ser o que Deus quer que a gente seja. Porque na hora que você não entender isto. Você vai ficar ano e mais anos passando luta. Uma hora você se afirma. Deus dá vitória. Aí você relaxa. Aí vem a prova de novo. Aí você é bruta. Tem de buscar o Senhor. Aí levanta novamente para buscar a Deus. Quando a situação está ruim. Aí Deus melhora. Você sai da igreja. Está na hora de você tomar uma posição na tua vida. Está na hora de você entender. Que isto aqui não é um hobby. Isto é uma chamada de Deus. E Deus tem compromisso com o seu povo. E quando isto aqui é povo. É povo de Jeová. Levante a mão aí. E dê glória para o Senhor. Só aqueles que é povo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E Gideão. Respondeu duramente para o anjo. Como que estivesse dizendo. Eu não acredito que ele é comigo. Eu não acredito que ele está comigo. Sabia que tem pessoas. Na nave da igreja hoje aqui. Com este mesmo pensamento. Se Deus é comigo. Por que é que deixou eu perder o emprego? Se Deus é comigo. Por que é que permitiu. Esta luta entrar dentro da minha casa. Se Deus é comigo. Por que esta enfermidade. Está me assolando. Se Deus é comigo. Por que é que eu estou passando. Por este determinado problema. Isso não tira o que Deus é na tua vida. Ele permitiu esta prova. Para te exaltar lá na frente. Então começa a glorificar o Senhor. Porque a bênção que está vindo. É maior do que você pensa. Quando escreve nesta palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E eu sinto a presença do Senhor aqui. E o nome dele há de ser glorificado. Amém igreja? Amém igreja? Amém. O Senhor deu uma ordem para Gideão. Você vai e livra Israel da mão dos medianitas. Determinou. Sabe que uma coisa que muitos crentes não querem. É responsabilidade com Deus. Quando ele acha que Deus está exigindo muito dele. Aí ele abandona. É por isso que as coisas não andam muito bem para você. Porque Deus ele quer você. Para usar em prova da obra dele. Deus não quer você para enfeito na igreja. Deus não quer para você. Para você sair para ir com carteirinha dizendo. É só membro de uma igreja. Não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você se torne útil para ele. Ele quer usar tua vida. Como canal de bênção nesta terra. Ele quer usar tua voz. Ele quer usar tua oração. Ele quer que você seja instrumento na mão dele. Aí ele te dá uma ordem. Você não assume. Eu não fui chamado para isso. Eu não quero esta responsabilidade. Eu quero ficar na igreja. Só para assistir. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Hoje está na hora de nós estreitar o compromisso com Deus. Amém igreja? Eu vou te dar um minuto. Para você estreitar o seu compromisso com Deus. Porque hoje o Senhor está te dando uma ordem. E a ordem de Deus é para Ele te usar na face da terra. Amém igreja? Levante as tuas mãos aos céus. Você tem um minuto para reatar sua aliança com o Senhor. Solta a voz. Vai adorando a Ele aí. Vai engrandecendo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Engrandecido é o nome de Jesus. Eu não sei. Aleluia. Qual é a ordem de Deus para você nesta noite. Eu não sei qual é a determinação. A missão que Deus determinou para você fazer. Mas Ele me manda te dizer que o que é para você fazer. Ninguém vai fazer no teu lugar. É você. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso diz o Senhor. Se coloque na minha presença. Porque eu vou te usar na face da terra. Quando escreve nesta palavra. Abre a tua boca. Vai glorificando ao Senhor aí. E deixa Deus quebrar. Toda esta maldição contra a tua vida. Está na hora de nós sair da escravidão. E o que é preocupante. Olha para mim. Que a escravidão aqui. Era do povo que estava sendo escravo. Dos medianitas. E quem sabe você está sendo escravo de alguma coisa. E está lutando para se libertar e não consegue. Ninguém conhece você. De que é o próprio Deus e você mesmo. Mas tem coisa que você aceita por opção. Mesmo sabendo que vai te deixar prisioneiro. E você aceita. Está na hora de você lutar pela tua liberdade. Está na hora de você lutar pela liberdade que Deus está te dando aqui nesta noite. E o nome dele há de ser glorificado. Você está me entendendo que Deus está traçando para a tua vida? Sete anos de escravidão. Sete anos morando na caverna. Quantos anos você está sofrendo com este mal? Quem sabe um vício? Uma fraqueza espiritual? Quem sabe o maior desafio está dentro de você? E você precisa lutar com você mesmo para vencer? Mas você não está só. Toca no seu irmão do lado e diga para ele. Você não está só. O Senhor é contigo nesta noite. Todas as pessoas que estão aqui. Que acreditam que Deus pode quebrar estas correntes do mal contra a sua vida. Levante a mão em teu glória bem forte. Para o Senhor Jesus Cristo. Você não está só. A labra súbria. Na gaia show na labria fássia. Na gaia o molte fássia. Mas você já viu que todas as pessoas que não querem de Deus responsabilidade. Tem desculpa? Às vezes a desculpa é meu trabalho não dá. A minha desculpa é a minha família não dá. Olha eu não posso porque eu moro muito longe. Olha eu não posso porque eu não fui chamado para isso. Chega de desculpa. Qual foi a desculpa de Gideão? Eu sou da família de Manassés. Eu sou o menor e o mais pobre da família de Manassés. E eu sou o menor da casa do meu pai. O que ele está dizendo para Deus? Eu não sirvo. Para o que o Senhor está me chamando. Eu não sirvo para nada. Minha família é pobre. E eu sou pequeno e pobre. Deus não está olhando para o que você tem. Ele não está olhando para o seu dinheiro. Ele não está olhando para a tua conta bancária. Ele não está olhando para a sua estrutura. E nem tampouco para a peça de roupa que tu está vestido. Ele está olhando para a sua determinação. O que Deus está querendo de você? Obediência. Você está me entendendo? Deu glória para o Senhor. Ai Espírito de Deus. Irmãos. Vai por mim. Eu já quis fugir muitas vezes do compromisso com Deus e não deu certo. Eu falei várias vezes para Deus que eu não sirvo para esse trabalho. Quando eu estava lá no estado da Bahia trabalhando. O Senhor disse que tinha uma obra para mim aqui nesse lugar. Eu falei, eu só vou se o Senhor me matar. Eu não vou. Ele disse, tudo bem, dá um jeito. Aí eu comecei a sofrer do coração. Passava mal em casa, levava para o hospital. Toma soro, toma remédio, toma isso, toma aquilo. Quando eu vi que eu ia morrer, eu falei, Senhor, tira este mal. Eu vou fazer a tua obra. Aí o Senhor ia lá, tirava. Ficava bom. Agora que eu não vou mesmo. Aí o Senhor ia lá, pesava a mão de novo. Quando eu vi que o negócio estava feio mesmo. Eu falei, prepara o dinheiro da passagem. Eu não tenho dinheiro da passagem. Eu não tenho nada. O Senhor prepara que eu vou. Aí Deus preparou. E eu estou aqui hoje. Não brigue com Deus. Não discuta com Deus. Porque Ele sempre ganha e Ele sempre tem razão. Obedeça a Ele. E você vai ver Deus mudar o histórico da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí o Senhor fala para Gideão. Gideão, você está pronto? Eu vou te usar e eu vou livrar Israel da mão dos Medianitas. Está bom, Senhor? Mas eu não vou para a guerra sozinho. Prepara aí o seu povo. E aquilo ali se espalhou. Deus está levantando o Gideão. Está levantando o Gideão. Se uniu um exército de 32 mil homens. Aí Deus olha do céu para a terra e vê tanto homem ali. Se eu for dar vitória a Israel com tanto de homem desse. Ele vai dizer o quê? Que a vitória veio pela mão deles. Foi pela minha espada que o livramento veio. Não do Senhor. Aí Deus olha para a terra e diz, Gideão. Tem muita gente aí. Manda os covardes e medrosos embora. Eu fico imaginando quando aqueles camaradas saíram de casa. Que o filho de 10 anos, de 12, diz, papai, tu vai para onde? Eu vou defender Israel, meu filho. Eu vou para a guerra. E o filho, todo orgulhoso, dizendo, meu pai, está lutando no exército. Aí chega Gideão e diz, por favor, os medrosos e covardes levantem a mão. Aquela 20, olha para mim, 22 mil homens levantam a mão. Mas como tem gente medrosa nesta terra. Gideão diz, olha, vocês estão livres, podem ir embora. Vocês não servem para o que Deus está querendo, não. E é verdade, irmãos. Deus quer homem e mulher que tem coragem. O diabo bate o pé, ele não corre, não. Ele vai para cima. Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito de Deus, a vitória é sua. Você está me entendendo? Deu glória para o Senhor. Deus está querendo homem e mulher que tem coragem. Não é na primeira dificuldade que ele está dizendo, estou entregando isso, estou entregando aquilo. Eu não sirvo a isso, não. Que é homem e mulher de coragem. Apareceu a dificuldade, Deus vai me dar vitória. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Deus vai me tirar dessa. É aí que vem a tua bênção. É aí que vem a sua vitória. Você está me entendendo? Deu glória para o Senhor. Aí Deus olha novamente para aqueles 10 mil que sobraram. E diz, Gideão, ainda tem muita gente aí. Manda esse povo descer o ribeiro de água. E manda esse povo beber água. Gideão disse ao Senhor, mandou vocês descer o rio. O Senhor quer observar vocês na hora de vocês beber água. Isso é um teste para crente. Tem crente que ele ora, jejum, é uma bênção. Mas ele não vigia. É a mesma coisa de você dormir com as portas abertas. Vigia para o diabo não entrar na sua vida. Vigia pelo que você está falando. Vigia pelo que você está vendo. Às vezes o mal vem e você não sabe porquê. Não, mas eu estou jujuando. Eu estou orando. Sim. Mas você não vigia. Você tem algumas qualidades. Você é corajoso. Os 10 mil que ficaram, é pessoa de coragem. Mas para Deus não precisa somente coragem. Ele quer crítica e vigia. O crítico pode dizer não para o diabo. Vem a bandeja. Ele sabe que aquilo ali vai destruir a vida dele. Ele diz, não. Eu tenho compromisso com Deus. Sabe como é isto? É vigilância. Você está me tendendo a glória para o Senhor? Desceram a água. Teve gente que, ó. Abaixou. Com a espada na mão. E com a outra, ó. Bebia água. Abaixado. Já teve outro. Sabe o que é que fazia? Meteu foi a cabeça dentro do rio. Como que estivesse tentando sugar água todinha do rio. Viu o inimigo ali? Matava eles com a cabeça entupida dentro da água. Saíram daquela água ali. Quando levantaram, com aqueles barrigão parecendo um aquário. Dentro. Quem sabe alguns peixinhos não engoliram também. Os infelizes. Olha para mim. Escute o que o Senhor está mandando a te falar. Escute o que o Espírito de Deus está mandando a te falar nesta noite. Vigia para tu não perder a tua bênção. Vigia para tu não perder a tua vitória. Porque o diabo não brinca de diabo. Ele sempre é diabo. E ele vem para destruir vida. E você ainda está protegido pela mão de Deus. Porque Deus está te dando uma oportunidade. Você está me entendendo? Deu glória para o Senhor. Tem gente que diz, não pastor. Está tudo sob controle. Eu tenho controle. Inclusive até o grupo de louvor. Vigia. Diabo sabe o desempenho que vocês têm aí para a obra de Deus. E os mais visados na obra de Deus. Quem é? Levita. Eu nunca vi. Os levitas da casa de Deus. Os músicos. Você é tão caçado na igreja. Tem hora que eu dobro o joelho em casa lá para orar. Vê mais o Lucas na minha cabeça orando. Cramando pela vida do Lucas. Porque se dedicou ao louvor. E é caçado. Cuidado. Porque é o único ministério. Que ele vai continuar no céu. É os levitas. Levita. Pregador. Pastor. Seja qual for o ministério dele. Acaba no rebotamento. Mas o levita não. Continua cantando. Você está me entendendo? Deu glória para o Senhor. Glória. Glória. E sete centros. Embora. Porque não vigiaram. Tem algumas qualidades. Mas para o que Deus serve. Deus está pedindo. Não vigia. Quando ele vê. Ele fala tanta barbaridade. A mesma boca. Que ele pede a bênção. Ele maldiçoa. Cuidado. Cuidado meu irmão. Com o que você anda falando. Cuidado com o que você anda fazendo. Eu te peço em nome de Jesus. Eu não quero ver você. Em um círculo vicioso. Daqui dez anos. Cinquenta anos. Você está no mesmo lugar. Sem crescer. E sem prosperar. Espiritualmente. Eu quero que você seja uma bênção. Um instrumento de Deus. Na face da terra. Os trezentos que Deus escolheu. Quantos aqui. Nesta noite. É capaz. De levantar a mão. E dizer. Senhor. Faz de mim. Como um desses trezentos. Soldado de Gideão. Quantos aqui. Levante a mão. E dê glória. Bem forte para Jesus. Olha para mim. A Bíblia diz que Gideão ficou esperando. Não era trezentos. Vamos atacar. Não. Para destruir o adversário. Tem de ter estratégica. Crente que não tem estratégica. Para vencer na luta. Ou vencer alguma coisa. Você pode ser surpreendido. Pelo seu adversário. Faça projetos. Faça planos. Cria médio. Como é que eu quero alcançar a minha casa. Alcançar o meu casamento. Alcançar. Olha aqui para a minha empresa. Cria estratégica. E Deus vai trabalhar em cima disso. Deus trabalhou tremendamente com estratégia com Gideão. Gideão eu quero buzina. Levante a mão aí. Dê uma glória bem forte. Mais forte. Mais forte. Esse é o crente que tem buzina. É o crente que glorifica. Que fala em mistério. Que sente a presença de Deus. Amém? Ele não cala. Toda vez que Deus toca nele. Ele sente a unção do Espírito. Amém igreja? Amém. Ele diz. Eu quero o cântaro. Crente tem de se sentir vaso. Para se quebrar na presença de Deus. E é isso que Deus quer fazer de você. E dentro do cântaro. Deus quer que o crente tenha fogo. Todo crente espiritual ele tem de ter fogo do Espírito. Amém igreja? Porque se você não tiver fogo do Espírito. Você será um crente artificial. E qual é o crente que tem fogo do Espírito? É o crente que mesmo ele não sendo. Ainda batizado com o Espírito Santo. Mas ele crê que Jesus batiza. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem prazer de glorificar o Senhor. A chama do Evangelho. Queima dentro dele. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou sentindo. A presença do Senhor aqui. Você está sentindo a presença de Deus aqui? E esses 300 soldados de Gideão. Cercaram os medianitas. E na hora que Gideão deu o sinal. Quebrou os cântaros. Tocaram as buzinas. Levantaram as tochas. Os medianitas ficou tão com medo. Que começaram um matar o outro. Um matando o outro. Um matando o outro. E vendo aquelas buzinas tocar. Olhava via redor deles. Aquela chama de fogo. Pensaram que estava cercado. Com multidão. E começaram um se destruir. Essa batalha não é tua meu irmão. Essa batalha é do Senhor. E Ele te dará vitória. Recebe o nome de Jesus Cristo. E saia daqui cantando o hino da vitória. Você está me entendendo? Deu glória para o Senhor. Crente que tem fogo do Espírito. O Senhor peleja por ele. E ganha a batalha por ele. Amém? Amém, igreja? Amém. Quantos aqui sentiu que Deus falou contigo por meio desta palavra? Eu quero em nome de Jesus saber. Aonde está. Aquela pessoa que entrou aqui nesta noite. Distanciado da igreja. Pastor, eu estava na igreja. Fazendo tudo o que era certo. E eu fui vítima. Eu me tornei um prisioneiro. Mas a partir de hoje eu vou reagir. Eu quero que Deus me tire dessa situação. Eu quero voltar para o Senhor. Mesmo você que não é evangélico. Entrega a sua vida hoje, agora. Para o Senhor Jesus. E nos deu prazer de orar por você. Nos deu o privilégio de clamar a Deus em prol da sua vida. Aonde você está. Se tem alguém na nave da igreja. Por favor. Se coloque de pé e venha aqui na frente. Para nós orar por você. Agora. Tem alguém em nosso meio. Está afastado da igreja. Estava se sentindo aí, quem sabe, um prisioneiro. Como os filhos de Israel. Prisioneiro. Preso. Cativo. Pelos medianitas. Quem sabe esse cativeiro. Não é os medianitas. Mas é algo que está te prendendo. Te sufocando. Eu quero orar por você agora. E clamar a Deus. Em prol da sua vida. Tem alguém em nosso meio. Se tiver. Por favor. Levante do seu lugar e venha. Para nós clamar o Senhor. Não tenha vergonha. Porque isso é muito nobre. Você reconhecer que errou. Reconhecer que precisa desta libertação. E você saber que tem pessoas. Olha para mim. Que o Senhor está falando comigo. Tem pessoas que. Como é que vai sentir que está oprimida? Essa pessoa não dorme a noite. O diabo atormenta essas pessoas. A pessoa fica mais passando a noite em claro. A pessoa não tem paz. A pessoa anda. É. Meio sufocado. Angustiado. Parece que. Por isso que. Fala que o salmista diz. Chama. Angústia da morte. Me secou. Se quer dizer. A opressão. Que está te atingindo. E você está aqui. E o Espírito do Senhor. Está falando para mim. Que hoje é o dia do seu livramento. Hoje é o dia de Deus trabalhar na sua vida. Nada aqui é obrigatório. Eu vou pedir para a igreja. Se colocar de pé por favor. Em nome de Jesus. E eu vou pedir para essa pessoa. Que está aqui. Sai do lugar e venha para a frente. Em nome de Jesus. Para nós orar por você. E você. Vim. Se reconciliar com o Senhor. Em nome de Jesus. Acompanha Ele o irmão. Amém. Aonde está a segunda pessoa. Vem para Jesus. Agora. Agora. Vem para Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Agora. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. O Espírito Santo. Acabou de falar para mim. Que ainda tem duas pessoas aqui. Que está nesta situação. Nada aqui é obrigatório. Mas eu vou. Lamentar muito. Se você não tomar esta decisão. Cadê outro irmão acompanhando ele? Desce lá. Fica com ele aqui. Aonde está a outra pessoa. O Senhor falou para mim. Foi mais duas pessoas. Está faltando você. Está faltando você se decidir. Você precisa tomar. Dar este passo. Eu vou te chamar pela última vez. Se você não estiver aqui. Eu entendo. Eu entendo que é uma opção sua. Ainda que eu não concorde. Mas eu tenho de respeitar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Envergonhe o inferno agora. Envergonhe o inferno. Eu sei que está difícil para você fazer isso. Mas na hora que você fizer. As cadeias vão ser quebradas. E o nome de Jesus será glorificado. Sai do seu lugar e venha para frente. Agora. Em nome de Jesus. Agora. Para você tomar posse da tua bênção. Eu vou encerrar. Mais uma alma chegando aqui. Para mim o maior milagre é essas almas aqui. Estenda a tua mão para cá. Eu quero convidar o irmão Macedo. Para fazer esta oração. Estenda a mão irmãos. Vamos orar por eles. Maravilhoso Deus. A nossa alma se alegra em ti nesta noite. Por estas vidas Senhor. Que se prostram diante de ti ó Deus. E que for alcançadas pela tua misericórdia. Pai eu quero em nome de Jesus. Pedir que o nome dela. Seja escrita no livro da vida. E que os seus pecados sejam perdoados ó Deus. E que o Senhor possa fazer de cada uma destas vidas. Uma bênção. Abençoa as suas casas Senhor. A sua família. Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Saia do lugar de vocês. Venha para frente. Solta a voz aí Paulo. Aquele lá da Vila Iara. Amém. Venha todos para frente. Vamos orar aqui para Deus liberar. Uma bênção grande em prol da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Venha glorificando. Sim. Deus é fiel. Quem sabe pode cantar. Para cumprir. Venha para frente. Mais para frente. Toda palavra dita a mim. Meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Oh Espírito Santo. Eu não morrerei. Levante as mãos aos céus. Enquanto o Senhor não cumprir em mim. Diga bem forte. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver. Eu quero viver em santidade e adorar. Oh, aleluia. Aleluia. Pois é só dEle, somente dEle o meu coração. Pois é linda, Jesus. Eu não morrerei. Enquanto o Senhor não cumprir em mim. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Levante a mão, vem alto. Diga bem forte. Eu quero viver em santidade e adoração. Aleluia. Pois é só dEle, somente dEle o meu coração. Amém. Amém. Amém, igreja. Ninguém vai sair daqui. Irmãos com as mãos vazias. Como é o nome da sua esposa? Irmã Eliane, o Senhor trabalha nesta noite em pró da vida da irmã. Eu vejo barreiras caindo por terra hoje aqui. E diz o Senhor, aguarde providência dEle. Levante uma das tuas mãos ao céu assim. Porque a providência dEle está chegando na tua vida. Amém. Prepara para cantar o hino da vitória. Eu vejo a irmã em sua casa. Comemorando uma grande vitória da parte do Senhor. Amém, igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Irmã Laíde, me ajuda aqui. Coloca a mão no coração dela. Isso. Quantos acreditam Que o Senhor está resgatando esta vida agora De uma angústia E de uma opressão Que o diabo estava tentando jogar contra ela. Eu vejo o Senhor agindo com libertação na tua vida. E o Senhor diz assim, nada está perdido Quando coloca sobre as minhas mãos. Eu sou aquele que do nada faço tudo Assim me manda dizer o Senhor E Ele está trabalhando hoje em prol da tua vida. Quando escreve na libertação de Deus Na vida dela Recebe o nome de Jesus Cristo E aguarda para cantar o hino da vitória. Amém, igreja? Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Como é o nome dela aqui, ó? Pede para ela olhar para mim. Crê em milagre, minha irmã. Eu vi a senhora Cramando para o socorro Eu quero te dizer Que o socorro de Deus Chega na tua vida hoje Essa irmã que está atrás da senhora Coloca a mão no coração dela Passa para o lado de cá Fica mais fácil Quantos creem que grande é A libertação de Deus Em prol da vida dela Aleluia Eu vejo o Senhor Trabalhando na vida dela agora De maneira gloriosa E grande é A libertação Que Jesus está trazendo para ela Diz o Senhor Aguarda A providência dele Está chegando na tua vida Amém, igreja? Estende a mão para lá Em nome de Jesus E entra Aleluia Glorificando Ao nome de Jesus Amém, igreja? Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu vou pedir para o presbírito Sérgio Me ajudar aqui Irmão Sérgio Por favor Irmã Silva Dá um sinal com a mão Está vendo esta senhora? Atrás dela Está o esposo dela Coloca a mão no coração dele O Espírito de Deus Marco Está falando ao meu coração Cinco dias Sempre na calada da noite O diabo tentando tirar a tua vida E eu te via em busca de oxigênio E não achava Eu via você se batendo E eu vejo nesses cinco dias Livramento de Deus Para a tua vida O Senhor diz que o objetivo do diabo É fazer teu coração deslatar Para você morrer De um ataque respiratório O Senhor me manda te dizer Que está tendo misericórdia de ti E hoje é o dia Que Deus quer uma aliança contigo Perpétua Uma aliança eterna Louvado seja o nome de Jesus Quantos creem que neste momento O Senhor está afugentando Espírito imundo Que ia tentar tirar a vida deste homem Na calada da noite Receba aí a libertação Em nome de Jesus Cristo Eu determino a libertação Para a glória de Deus Quantos podem dar glória a Jesus Pela vida dele Eu estou sentindo Jesus aqui Eu estou sentindo O Espírito de Deus Neste lugar Amém igreja? Eu vejo portas Se abrindo E sabe o que é interessante Eu vejo portas De emprego O Senhor me mostra Quatro portas Aqui Se abrindo E eu vejo Portas grandes Não é porta pequena não Aleluia E tem uma dessas portas Que vai vir Com brasão Aleluia Do Estado Olha o que Deus Pelo Espírito dele Está falando para mim Vai vir com brasão Do Estado Porque não é o homem Que está te dando isso Mas é Deus Para tu saber Que Ele te ama E Ele se importa contigo Ele carimba E dá esta vitória Na tua mão Levante a mão Receba de Deus Aí esta vitória Quantos podem Dão glória Para Jesus Ai Espírito de Deus Nós vamos cramar Nós vamos levantar Um grande cramor Agora Mas eu quero avisar Para vocês Que Sexta-feira Amanhã Às 14h30 Se Deus permitir Estaremos aqui novamente Num culto de libertação Mas na outra Sexta-feira É o dia primeiro E é Primeiro de abril De maio Desculpa Primeiro de maio Que é feriado Que é feriado Sim ou não Então não inventa Viaje Para casa de família Que nem te chamou Para lá Nós vamos estar aqui Com a vigília Vem para a vigília Depois da vigília Depois da vigília Tem um café Da manhã Embaixo A gente fazemos de tudo Para atender vocês bem Então venha Em nome de Jesus Quem tem participado Das vigílias aqui Levante a mão Tem sido uma benção Como tem sido uma benção Tem sido muito bom E eu quero vocês aqui Nesta vigília Dia primeiro No nome de Jesus Amém? Levante as mãos Os céus E vamos orar Em nome de Jesus Feche os olhos Por favor Mão cega Ora aqui Senhor nosso Deus E nosso Pai Em nome de Jesus Pai Nós queremos agradecer Pai A rica oportunidade De podermos estarmos Aqui na tua casa Te adorando Na beleza e na grandeza Da tua santidade Pai Pelos louvores Pai entoados a ti Senhor Pela tua gloriosa palavra Pai querido Jesus Que tu falaste Através Pai Conosco Pai queridos Saímos daqui Pai querido Jesus Mais forte Mais alegre Senhor Jesus Porque o teu Santo Espírito Pai queridos Que habita Pai Em vida de cada um De nós Pai Abençoa Pai querido Jesus A cada um Pai Dos teus servos Pai Da tua igreja Pai Leve em paz Para os nossos lares Pai querido Jesus Que nós tenhamos A noite abençoada Pai querido Jesus Contigo Pai Nos leva Pai E nós já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amados Continua de olhos fechados Chegou em nossas mãos Dois pedidos especiais Pela família Do tecladista Eduardo Depois a sua avó faleceu E também pela esposa Do nosso irmão Clebiston Está precisando Viver o milagre Amém E a minha esposa Também Passou bem Lembrou Já orei por ela Mas ontem Ela acabou Com a dengue E não é fácil Mas Deus Vai dar graça Feche os seus olhos Estenda já Sua mão Em nome de Jesus Pai Continuamos Em tua presença Porque sabemos Que diante de ti Senhor A fartura De alegria De cura E de milagre E agora eu apresento Esses três pedidos Especiais Senhor A família Enlutada Consola o coração A esposa Do teu servo E a minha esposa Também Ó Deus Visita Com saúde A cada um De nós Como já foi pedido Com o nosso irmão Que nos antecedeu Leva-nos em paz Uma noite De sono Restaurador O novo dia De vitória De alegria Na tua presença É o que nós Te pedimos Em nome de Jesus E que o grande Amor de Deus A graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Repouse Sobre a tua vida Extensiva Toda a tua casa E quem crê No milagre Sai de posse De vitória Com alegria Confirma comigo Dizendo Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Amanhã Amanhã Sexta-feira Tarde da bênção Quinta-feira que vem Véspera de feriado